O pessoal não pode? Certo, é o que ele faz. Ele fica só no banco, acho que não é que é. Ele, ela faz o que é bastão, não é? Não, ela não... Pra ele, ele não tinha, ele curava, não é porque ela é uma turma. É, não é porque ela é que é de ser. Ele nunca faz história que é o que é que é, tem igreja, tem igreja, tem igreja, tem igreja. Não, não é? Mas nós devemos ter usado aí que tem. É, 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 não chegou. Tinha que ter missionário, né? É, ela pode ser missionário, só vai. Agora, a gente vai morar pra cá. Tá onde? Aí, eu tô falando, eu sei que quando eu vi, ela não é só, ela. Eu tenho que morar assim, né? Tem que, tem que sair da escola, tem que fazer a escola, tem que ir chover. É, tem que ir chover. Aí, a mamãe, você não pegou. Você não vai ficar com a Contra... Você não pode ficar com a casa, você não quer ir. É, não é? Não, não, não me ajudou. Eu queria achar uma casa. Mas quem consegue, não, a Rússia. Uma igreja trabalha. Então é a hora de sair, eu já tava gravando aí, que é, pra outro, né? Então é a hora de sair, eu já tava gravando aí, que é, pra outro, né? Agora é a hora de sair, que é que fica em cima? Aí, é que você acha que eu vou passar? E aí a hora, eu já vou passar, eu já vou passar, eu vou passar. Aí, eu tô gravando, eu tô gravando, né? Eu tô gravando aí, eu vou gravando aqui, né? E daí eu tô gravando aí. Então, eu vou gravar lá, né? O que é isso? Está vendo que está lá? A gente mora lá embaixo, porque vem os vizinhos despedidos Aí vamos lá Vamos? Vamos, vamos Vamos lá É A gente está com o dinheiro, a gente está com o dinheiro, a gente está com o remédio, né? A gente está com o dinheiro, 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 a gente está com o dinheiro Obrigada.